Os divinos e irmãs Salgados por todo lugar O mundo de altura entrou O dia que tirou Os divinos e não encontrar Fica com o som aí, gente, o seu pai Roda a rapinha, o meu filho Coração, o meu sonho, o meu Jesus Alimentar, o meu filho Que a jovem parte da minha casa Para a jovem e a juventude Pois quando o corpo não me alve a felicidade Estará sempre em meu coração Amém, amém, amém Mas será que eu tenho uma mãe na espiritual? Uma mãe na terra? Então pode jogar com a mãe na terra Uma mãe na terra Um abraço